... que fizeram a exposição por esse momento, fico muito lisonjeado. Vou pedir a gentileza de autorizar aqui o compartilhamento, para poder expor a minha apresentação. Acho que, não sei se já está aparecendo. Ah, sim, está aparecendo. Bom, eu vou, como é o último, sempre o risco e, de fato, muitas questões podem ser repetidas. Mas eu queria chamar a atenção, eu coloquei um título sobre a questão da crise mundial de semicondutores e a relação com a indústria 4.0, porque eu vejo como algo que se abre, como o professor André citou, a Carlota Pérez, ela trabalha com o conceito de janela de oportunidade, que toda transformação técnica e econômica, ela abre janelas de oportunidade. O que nós estamos vivenciando na economia mundial é, de fato, na minha perspectiva e na perspectiva de todos aqueles que trabalham com a temática, uma janela de oportunidade. E, em particular, para o Brasil, principalmente porque nós temos capacidades construídas. Todos os que passaram por aqui, falando nesse evento, nessa audiência, citaram o conceito de capacidade construída. De fato, o Brasil tem capacidades construídas, mesmo passando por um profundo processo de desindustrialização pós-annos 90. Nesse gráfico, eu queria só apresentar um indicador, que é o déficit na balança comercial brasileira da indústria eletrônica. O que eu quero chamar a atenção é que a gente pode observar que, quando nós temos, principalmente entre 2009, 2015, 2014, o nível de atividade econômica interna mais dinâmica, o déficit na balança comercial aumenta muito por causa do crescimento das importações. O que aponta, claramente, para uma deficiência na nossa estrutura produtiva no setor. E isso, um dos principais pontos que causa esse déficit na balança comercial é justamente o setor de semicondutores, que corresponde a quase 15% do déficit na balança comercial. A identificação, veja que, no início dos anos 2000, o déficit na balança comercial por parte do setor de semicondutores era quase de 20%. E por que eu estou citando isso? Porque é justamente nesse período que começam a surgir no Brasil algumas políticas industriais, em que, pese todas as críticas que nós possamos fazer, e esse não é o momento dado espaço de tempo, mas elas chamam a atenção para a necessidade da gente vincular a política industrial com a questão da inovação. Não dá mais para a gente pensar a política industrial desvinculada do processo inovativo, da capacidade de transformar a indústria via inovação. E três políticas que surgiram nos anos recentes, como a política industrial tecnológica como a exterior, a PITS, a política de desenvolvimento produtivo PDP de 2008, e o Plano Brasil Maior, em especial a PITS, elas tiveram como ênfase um dos principais setores, a questão do setor de semicondutores. E, nesse período, vários estudos, inclusive estudos do BNDES, com consultorias contratadas, diagnosticaram e apontaram para a necessidade, para o papel estratégico que o desenvolvimento do setor de semicondutores teria para a indústria brasileira. E alguns diagnósticos foram feitos naqueles momentos. Um deles é esse, que a indústria de semicondutores estava presente em vários países que tinham complexos eletrônicos desenvolvidos. Segundo, o setor de semicondutores é um vetor de atração dos demais velos do ecossistema. E, terceiro, ele é responsável pela maior parcela de faturamento, empregos e margens operacionais na agregação de valor na cadeia. O outro ponto é que, nesses diagnósticos, ficava muito claro, e vários colegas mostraram isso, que a experiência internacional mais recente, em vários países que tiveram êxito na atração da indústria dos semicondutores, revelava ali e deixa em evidência a necessidade de políticas agressivas com a implementação de incentivos à implantação desses fabricantes. Tem estudos que mostram que, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia giram em torno, o volume de subsídios, em torno de 15% a 20%. Na Ásia, de 25% a 30%. Em particular, na China, 40% de subsídios. Ou seja, como todos já comentaram aqui, é um setor altamente subsidiado, até porque é um setor, como o mesmo estudo constata, exige um elevado custo de investimento, tanto em relação aos requisitos mínimos de infraestrutura física, como também na questão da capacitação de recursos humanos, exigindo ali a fabricação de componentes. Tanto é que o setor de semicondutores, ele é um dos setores hoje mais intensivos em P&D e mais intensivos em capital, com um percentual em relação à receita de investimento em P&D, investimento em capital, em torno de 25% a 26%. O outro ponto é que, ao mesmo tempo, se identificou a adoção de vários instrumentos que envolvem subsídios, renúncia fiscal e incentivos financeiros diretos em horizontes temporais que não são inferiores a 10 anos. Esse é um ponto extremamente importante, porque nós estamos falando de inovação, nós não podemos querer e nem esperar o retorno de curto prazo. Política de inovação, ela tem uma perspectiva de política de Estado e não política de governo. Portanto, precisamos discutir as políticas de inovação numa perspectiva de política de Estado. Uma das questões importantes que já persistia e que estava ali era a lei de informática. Então, a lei de informática, ela teve êxodo, sim, em formar uma das maiores partes diversificadas, fabriche de eletrônica no mundo. Entretanto, a nossa indústria de eletroeletrônica, ela é muito mais, em geral, concentrada na etapa de montagem final. Ou seja, nós precisávamos de um adensamento produtivo e agregação de valor local, que ainda eram limitados. E a nossa produção local, ela se limita muito mais à montagem de kits importados do que, de fato, um desenvolvimento com maior adensamento da cadeia produtiva. Portanto, vejam, o PADIS, ele vem com esse objetivo, de contribuir, de corroborar para um processo de adensamento da cadeia produtiva. Os indicadores do PADIS, considerando o período de 2011 a 2018, a gente vai ver que houve um crescimento do número de empresas incentivadas, em 2010 ela era de 3, e em 2018 foi de 24 empresas. As empresas beneficiadas pelo PADIS apresentaram ali crescimento no seu faturamento, saindo em média de 336 milhões em 2011 e chegando a quase 40 e poucos bilhões. O investimento em PAD também teve um salto extraordinário, saindo de 12 milhões no setor em 2011 para 102 milhões. O percentual do faturamento também fica ali em torno de 5%. Isso é de extrema relevância porque mostra, veja, que embora o PADIS, como o professor André Roncala já mostrou, ele tenha, quando a gente compara com os outros programas de incentivo, um percentual maior, o menor, porque se a gente pega a informação e a automação, a inovação tecnológica e a lei do bem, e compara com o PADIS, nitidamente, o PADIS ele tem um espaço menor. Entretanto, os resultados e o papel estratégico do setor é extremamente relevante. E dentro desse contexto do surgimento das políticas de estímulo à inovação como o PADIS, como reconhecimento do papel estratégico que o setor tem, vem o CETEC. O CETEC, ele é uma empresa extremamente estratégica, com capacidade construída e que, portanto, dada a conjuntura e com essas capacidades construídas, o fechamento dela de forma unilateral, eu considero um risco muito grande para o desenvolvimento do setor. Para além disso, eu acho extremamente relevante a gente considerar que todos os players do setor, todos eles, têm empresas nacionais. Se a gente pegar a Taiwan tem a TSMC, que é uma empresa nacional. Se a gente pegar a Coreia, as duas principais, a Samsung, a Skyhenics, também são empresas nacionais. Se a gente pegar os Estados Unidos, também tem sua empresa internacional, que é a Intel. E se a gente pegar a Europa, também tem suas empresas nacionais, como o Japão também tem a sua, uma delas principais é o NEC. Então, veja que todos esses países, eles têm suas empresas nacionais, por um princípio básico. As empresas nacionais, elas têm a capacidade de internalizar o conhecimento e de promover a difusão do conhecimento. As empresas multinacionais, em geral, elas não promovem esse processo, elas concentram essas atividades que geram e que agregam mais valor nas suas matrizes. Portanto, criar essas capacidades nacionais é algo estratégico, é algo essencial. E por que isso é uma janela de oportunidade? Segundo a OCTAD, em 2018, a indústria, chamada indústria 4.0, tudo aquilo que envolve a indústria 4.0, ela teve um movimento de 350 bilhões em 2018. As projeções é para que esse mercado ele chegue a 3 trilhões e 200 bilhões em 2025. Claramente, o mundo passa por um processo de inovação tecnológica. Claramente, o mundo passa por um processo de transformação tecnológica, de transformações técnicas e econômicas. Não só numa perspectiva de política industrial, mas também do reconhecimento da própria OCTAD, como o professor André citou, de reconhecer o papel do Estado no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, segundo a OCTAD, três grandes transformações vêm acontecendo no mundo. Primeiro, no processo de governança, o mundo hoje vem rompendo com o processo de fragmentação produtiva, internalizando cadeias produtivas e fortalecendo suas cadeias produtivas, porque reconhece que ter suas cadeias produtivas internas é essencial, são essenciais para a questão da soberania. Isso é fundamental. Segundo, a questão da sustentabilidade, o professor André relacionou muito bem a questão da indústria de semicondutores, da indústria 4.0 e a sustentabilidade. E o terceiro ponto, para além da indústria 4, para além da questão da sustentabilidade, da governança, envolve também a questão da transformação tecnológica. Essas três variáveis, segundo a OCTAD, estão mudando o mundo, estão mudando a organização econômica internacional. E veja, ao contrário do que vem acontecendo no mundo, o que eu acho que deve acender um sinal de alerta para todos nós, para todos aqueles que prezam pela soberania, para todos aqueles que prezam e defendem o desenvolvimento nacional, já encerrando aqui minha fala, infelizmente, lamentavelmente, o governo atual vem promovendo um processo de ataque constante à indústria nacional. A primeira foi a resolução da GSEX, que altera a política de imposto de importação para bens de capital, prejudicando muito o setor tanto de bens de capital como o setor de telecomunicação. O segundo é que o próprio governo, através da medida provisória no número 1040, também se dispôs a alterar o sistema de licenciamento de importações. E terceiro, o governo abriu as compras públicas governamentais para as empresas estrangeiras, enquanto o mundo vem adotando políticas contrárias a essa lógica, principalmente, por exemplo, a política de compra pública, que é um elemento de transferência de tecnologia, que é um elemento de condicionalidade para a internalização de tecnologia. E, lamentavelmente, o governo vem adotando, assim como também o fechamento do CETEC, políticas que atacam frontalmente o desenvolvimento de caráter nacional. E isso me preocupa porque, veja, a própria Constituição Federal, ela defende que o mercado interno integra o patrimônio nacional, e que, portanto, e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento econômico, cultural e socioeconômico, bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país no termo da Lei Federal. Parágrafo único, o Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação das empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, à atuação dos inventores e dependentes e à criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Muito obrigado. Eu só queria finalizar, de fato, afirmando que essa lei e que essa política prevê, de fato, que o que nós estamos discutindo aqui nada mais é, nada mais menos é do que a defesa da Constituição, que preza muito pela questão da soberania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais. E eu espero que seja isso que nós expulsamos alcançar, todos juntos aqui discutindo o papel do setor de semicondutores, em particular, mais uma vez, defendendo a continuidade da vida do CETEC. Agradecemos. do CETEC. do CETEC.